A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Muito legal! E o que eu sou já? O que eu sou já? O que eu sou já? Eu sou a Deus e a Deus e a的是 coração Eu sou já? Na bagagem dos os sonhos que sonham O sonho, o sonho O sonho, o sonho É o único tempo na estrada Pois sempre está só a beleza Talvez de morrer, de morrer Antes nos sinta Tentando os dois, só que iria Só que iria Perdi Fazer Eu sonhei, eu sonhei E vou continuar, vou continuar, vou continuar Eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei Desenvolvido 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 Como nesse sonho Ainda tentou A escala Chegou Deu o levo Mas só existiu E o que você não vai fazer? Falei, 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 falei Falei, falei, falei Falei, 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 falei A ação, só me inergo, e isso não é Viva o cavalo, estou pensando na paz Mas tens de luz, sonhos, todos os que isso vem Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Viva o dia, vem a luz, o dia, vem a luz, o dia, vem a luz Norve o chica, norve o chica, norve o chica, norve o chica, Incidentaro Simpe lesų rascunas Sucedelas O Dîna Você não só se quer arrasar Uma vez que você não conhece Você não conhece Você não conhece Think brasileiros Fora票 na dança Para sa minapasitura Fora票 na dança busse os picgés eевim oc national que no nosso ol принцип Não é o que você quer, não é o que você quer Vai escolar em chão pra mim O meu é a sua mão, nessa cabeça Vou te mirar, em toda 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 cabeça A minha mão, eu te therefore Você não quero ver, é aqui Eu mesmo, eu sempre mando Eu já fiz minhas Eu gostei que vocês estão passando Olha só, eu faço um bom É só me traçar o pé É só me traçar o pé O seu medo agora Eu sou do sol E você, eu sou do sol É só me traçar o pé A cintura, a felicidade Mas o seu jovem Eu gostei que vocês estão passando 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 Tchau, tchau. 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 Eu quero quezevapá o último somente Tra caradeiras tem que me seguir At plus dehhhh Eu quero quezevapá o último somente Eu quero quezevapá o último somente Eu o só quero Essa é parte o somente Essa é gente que desmesta A gente Eu só quero Eu só quero Eu só quero Eu só quero É impressionante, é surpreendente fazer esse show hoje, por quê? E foi a pessoa que me inspirou, eu vou dar no meio de janeiro, ele fez um show nesse caça Eu fiz essa letra no taxa, ele fez um show Eu fiz essa letra no taxa, ele fez um show Eu fiz essa letra no taxa, ele fez um show Eu fiz essa letra no taxa, ele fez um show Eu fiz essa letra no taxa, ele fez um show Eu fiz essa letra no taxa, ele fez um show Eu fiz essa letra no taxa, ele fez um show Eu fiz essa letra no taxa, ele fez um show Eu fiz essa letra no taxa, ele fez um show E pensamos o nó E o que é o morro se teremos o dia a dia hoje Sem viagem da mulher Nós vamos ser os soldados Nós vamos ser os soldados Nós vamos ser os soldados Mas vamos ser os soldados Então se tornar ou Então se tornará ou Então se tornará E Deus também Serem os soldados Eu nãoسمi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.